Um idoso de 53 anos, identificado como Elias Benjamim Alves Feitosa, foi preso em flagrante pela polícia militar no momento em que havia acabado de arrombar e furtar uma loja de conveniência na Avenida São Francisco, no setor Araguaína Sul. O invasor não se preocupou com o acionamento do alarme e nem mesmo em esconder o próprio rosto. Mas o que ele não esperava é que estaria sendo observado pelo proprietário através das câmeras do interior do estabelecimento que acionou a polícia, que rapidamente chegou ao local e flagrou Elias tentando fugir pelo telhado. Mas a tentativa foi em vão e o invasor foi contido e preso com duas sacolas com vários produtos que foram furtados. No momento em que chegava na delegacia e descia da viatura, o homem, alterado, xingou e mostrou as partes íntimas para as equipes de reportagem que registravam o flagrante. De acordo com informações do proprietário à polícia, essa não é a primeira vez que o mesmo homem invade o seu estabelecimento. O proprietário do estabelecimento na Araguaína Sul entrou em contato através do 190 informando que tinha um indivíduo dentro do seu estabelecimento, praticando o corpo. De imediato, a nossa equipe deslocou até o local, fez o cerco do local e conseguiu isso em efetuar a prisão do indivíduo. Segundo o proprietário, essa foi a terceira vez que ele invadia lá o estabelecimento, praticando furto, mas só que dessa vez, infelizmente, ele se deu mal. As nossas equipes, como sempre, sempre atentas ao serviço e a população pode ter certeza que a polícia militar estará sempre atenta, defendendo e protegendo a nossa cidade. Segundo o dono do estabelecimento, o idoso, mesmo com a aparência frágil, teve acesso ao interior da conveniência escalando o muro e entrando pelo telhado. Elias Benjamim Alves, feitosa de 53 anos de idade, foi apresentado ao delegado plantonista, onde ficará à disposição da Justiça. Obrigado. 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 Obrigado.